salve a zé beleza que fala mais bem vindos a mais vídeo no canal também com mais vídeo dessa vez estou aqui no protombo simulator e hoje estamos aqui para conhecer mais um modo de mapa aqui no jogo beleza esse aqui é o mapa rio grande vou estar mostrando ele um pouco de cima aqui desse bairro que a gente está aí ó esse é o bairro que nós vamos iniciar é a viagem eu dei uma volta aqui com essa câmera livre no mapa e ele também não tem seta então eu tracei uma rota aí que a gente vai fazer beleza ali atrás fica o terminal a gente vai dar a volta lá na frente vai voltar vai passar lá naquele bairro lá e depois vai dar a volta e chegar lá no terminal que vai ser o nosso ponto final beleza esses ônibus do tráfego aqui que faz bastante barulho o ônibus é o caiu apache vip um nativo do jogo tranquilo não é mod em tá aqui na pintura da ação silvestre viação são são silvestre ele é o 37 720 acredito que você já conhece o ônibus beleza modelo muito top aí é que do jogo é um dos que os um dos modico um dos ônibus um dos modelos aqui do jogo que eu curto mais beleza vou tá entrando aqui mostrando o interior dele para vocês e mostra bem rápido aqui maioria já conhece e aqui a cobradora bem no meio do ônibus alguns bancos é o banco único né fugiu da mente a palavra aqui ele é isso aí no padrão três portas tem as animações aqui da fase 2 vou deixar a janela aberta e é isso voltar lá para o nosso lugar a gente está iniciando nossa linha e conhecendo aqui o mapa rio grande beleza lembrando é um mod mapa muita gente comenta aí que o mapa não aparece no jogo deles é porque é mod então tem que baixar primeiro beleza o gps não tem e nem a seta deixa eu mudar um pouco horário aqui para não ficar tão embaçado a visão beleza então bora tá iniciando aqui ligar o ônibus tá embarcando os primeiros passageiros e já dá para ver que tem bastante passageiros e também o o mod deixa eu ativar a câmera aqui o mod ele tem bastante ponto de ônibus espalhado e eu acredito que ele não tem uma rota certa nem a gente que tem que entrar aqui fazer a rota que quiser tem isso que a gente vai fazer a gente vai fazer a guardar o pessoal entrar aqui e bora e simbora é isso galera já entrou agora tá iniciando nossa linha aqui e os pontos também são bastante cheio né então lota o ônibus o ônibus fácil fácil então quem puder tá forte beleza lá não falo ninguém falou né agora só que eu comecei a comentar alguém falou então quem puder tá fortalecendo aí com o like desde já eu agradeço lá que ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal que é novo por aqui seja muito bem-vindo de novo toda segunda quarta sexta e sábado sempre às 5 horas da tarde nossa tem outro ponto aqui já mano eu acredito que eu não tenho que parar nesses nenhum por um né eu acredito que cada um é como se fosse uma linha diferente né então vou passar direto ahn meu deus não pode ter nossa esse motorista é muito lento é né vem cá e dirige aqui essas árvores atrapalham bastante a visão a gente vai ter que brincar aqui sem visão mesmo o cara parou agradecer a cada um de vocês aí recentemente batemos a marca de 50 mil inscritos então muito obrigado pra quem tá sempre acompanhando os vídeos eu tenho que virar aqui muito obrigado pra quem sempre tá presente aí no vídeo comentando deixando o like a galera antiga a galera nova muito obrigado pelo apoio no canal tamo junto muito obrigado pelos 50 mil inscritos aí é nóis e aí uma 100k agora hein cê é louco mano tá mandando um salve aí para os membros do canal Dark Santos, Eduardo De La Vecchia, Rafael Nascimento, Fabiano Gameplay e o Renato Machado esses são alguns dos nossos membros aqui do canal beleza muito obrigado por tá apoiando aí tamo junto quem quiser tá se tornando membro botão azul embaixo do vídeo ou pelo link da descrição o que que cê tá gritando minha filha é o que que ela gritou? a porta? a porta de trás eu não abri ah, ela quer descer nada, desce aí mesmo os pontos aqui são bem próximos ele também possui algumas placas indicativas quem quiser tá baixando o mod de mapa o link vai tá na descrição beleza e o ônibus como eu falei lá no início é nativo do jogo tá Services e se acompanhar vai p.j vz 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 Olha os pontos, como é que é cheio Lembrar de abrir a porta de trás, né? Nossa, você tá trabalhando nessa linha? Tô, em todas as linhas que você for, eu vou estar trabalhando Suave Ó, tem um ponto ali, mas aquela rua ali, ela não tem saída Olha aí, três pontos, um atrás do outro Vou parar no último aqui Eu acho que vai vir tudo de uma vez, hein? Deixa eu ver aqui Pera aí Vem dos dois pontos Nossa Mano, a quantidade de passageiro, velho Cê tá doido Vai precisar de articulado, velho Já tem uma galera em pé E tem bastante banco vazio, né, mano? Aqui, ó, tem um aqui Tem alguns bancos vazio ainda E tem uma galera em pé já Mas enfim Nossa, tem mais um ponto aqui A galera tá vindo Tá, tá vindo Vai caber gente Tanta gente não E aí, suave A voz do pessoal tá bem baixa E aí E aí Bora Fazer igual motorista Os motorista urbano mesmo Vê que não tem nem espaço no ônibus Mas Tem que parar nos pontos Pra galera entrar A galera que dá um jeito aí Atrás de arrumar Um lugar pra cada um Caber todo mundo Tudo bem Bora Aproveitar essa reta aqui Vamos Na câmera do lado de fora Ah, meu Deus Eu esqueci de abrir essa porta Nossa, um cara vai descer O ônibus tá pesado, hein Agora parece que não tem banco Ah não, tem sim Tem um ali atrás Meu Deus Esqueci da estrada Esqueci da estrada Ah, vai dormir gente Agora são 6 horas da manhã Mais ou menos Deve tá indo todo mundo trabalhar Alguns indo pra escola Ó, tem uma placa aqui Centro Centro FURG IFRS Nós vamos virar aqui Nós vamos sentir do Rio Grande Ó Como tá na placa aqui Os cruzamentos também aqui São bem apertados Vamos ver aqui É... Via... Vila São Jorge Parque Universitário A outra eu não consegui ler direito Aqui o movimento já é menor De... De veículos Você comprou a carteira da 25 de março? Me respeita, rapaz Início de pista dupla Vila São Jorge Parque Universitário De nada Disponha Olá, tudo bem Tudo bem Um parceiro passando Oi Ah, já é espaço, hein Nós vamos pegar a esquerda aqui Sentido Parque Universitário Essa via aqui Que dá acesso ao terminal Pra lá Não tem mais nada É só Rua normal mesmo Não tem cenário Ponto de ônibus Nada Aqui tem uma rua Sem saída Aqui também Posso não Eu acho que ponto de ônibus Agora é só lá no terminal Parece que esse motorista não sabe Você que sabe Esse cara é fogo Só sabe criticar, mano Você vai chegar no trabalho vivo, cara E vai chegar mais rápido ainda Essa avenida aqui é boa pra fazer um top speed, hein Quantos km que nós estamos Eu esqueci qual que Olha Olha Estamos em 107 km Também está explicado, né Um ônibus urbano fazendo 107 km Não é todo dia que a gente vê isso Nem rodoviário também, né O máximo, a maioria aí é 90 Será que vai fazer? Vai, tranquilo Bom, se tivesse alguma construção ali não ia, né Mas Como é só mato 6 horas da manhã Você gritando, hein Cara, engolou Estamos nos aproximando aqui desse terminal Onde que ficam os pontos mesmo? Acho que é pra esquerda É nessa aqui ou na última? Agora estou em dúvida, hein Acho que é aqui na última Bora, filho É aqui mesmo Aí Então é isso É, estamos aí Se ele falou que não ia chegar vivo Chegou Então é isso Chegamos aqui no terminal Se eu não me engano o nome é parque universitário, né Pelo menos que estava escrito na placa E é isso Esse é o mapa Rio Grande Acabamos de conhecer aqui Beleza? Quem quiser baixar O link vai estar na descrição Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do mapa Tranquilo? Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou é nóis Fui 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 Fui